Que demais, velho. Que demais, ô... Ô Paulo, quando você tá na turnê, qual é a música que sente que as pessoas mais esperam tocar? Eu acho que essa combinação de Rádio Pirata, Louras Geladas e Olhar 43 é... É o grande momento. É, é o grande momento. A gente costuma brincar que toda banda tem o seu satisfaction. Eu acho que Olhar 43 é o nosso satisfaction. Mas Rádio Pirata e Louras Geladas pegam fogo também. Aí tem Revolução do Minuto, Alvorada Voraz, London, London... O nome RPM veio de você, é? O nome RPM, na verdade, veio de uma lista. Uma lista enorme. A gente tava sempre anotando. É bom esse nome. Até hoje eu anoto o nome de banda. É bom esse nome. Quando alguém comenta alguma coisa, eu falo, isso aqui daria um bom nome de banda. Mas uma amiga minha da faculdade, eu fazia jornalismo na Escola de Comunicação e Arte da USP, e eu tinha uma amiga de Rádio e TV que fez uma lista também com vários nomes legais. E aí ela colocou 45 RPM na lista. Aí eu falei, isso aqui é bom. Mas o 45 RPM, pra quem é mais jovem, a gente tá falando dos vinis. E ainda antes do vinil, como a gente conhece, que rodava a 33 e 1 terço, rotações por minuto, na época, logo no começo, os compactos rodavam a 45. Não sei por quê. E antes os LPs rodavam a 78. Os antigões, mesmo aqueles de carnaúba pesadões, eram 78 rotações. Então eu falei, vou tirar esse 45, porque ele remete a uma coisa antiga, uma coisa meio Motown, quando os compactos ainda eram 45. Vamos deixar só RPM. Aí eu cheguei, eu fui, eu me lembro muito bem, eu fui pro Pirandelo. Eu tinha vários amigos jornalistas. Havia esse restaurante na Auguste, chamado Pirandelo, que era de um jornalista do Estadão, Vladimir Soares. E eu falei com ele, achamos o nome da banda. RPM, rotações por minuto. Ele falou, por que você não coloca... Ele usava sempre um chapéu coco, um bigodão assim, um chapéu coco. Ele falou, por que você não coloca revoluções por minuto? Porque você tem um duplo sentido. Eu falei, Vladimir, genial. E havia um componente aí, uma ousadia, porque naquele momento da história do Brasil, a palavra revolução estava estigmatizada. Ela era usada pela ditadura militar para definir o golpe de 64. E não se falava mais revolução. Só se falava revolução, assim, dentro do simpatizante para se referir ao golpe. E a gente começou a usar a revolução naturalmente. roubamos de volta essa palavra. O que é uma revolução. E tivemos essa música, que dá nome à banda e nome ao primeiro álbum, Revoluções por Minuto, censurada. Mesmo estando em maio de 85, já o governo Sarney, Nova República... Mesmo ali? Mesmo ali a música foi censurada. Eu devia ter trazido o vinil, porque está escrito atrás proibida a execução em radiofusão pública da música Revoluções por Minuto. E nunca soubemos por que. Não recebemos aquele papelzinho carimbado. Não, eu acho... Eu tenho duas teorias, né? Ouvimos qualquer coisa de Brasília, rumores falam em guerrilha, ou agora a China bebe Coca-Cola, aqui na esquina cheiram cola. Talvez... Talvez o primeiro. Eles estão achando uma apologia, não sei. Até hoje não soubemos, mas a coisa foi solenemente desrespeitada. A música foi um grande sucesso. Ninguém mais ligou. Ninguém mais ligou. Mas mesmo assim você tem lá o troféu. Então eu agradeço. Foi essa combinação, na verdade, da Patrícia Andrade com Vladimir Soares, que pegaram essa... Vem cá. Vocês se encontravam muito nos bastidores, você, o traje... O tempo todo. Em turnê. O tempo todo. Tocavam junto e tudo. Não, mas vocês não se encontravam depois de show pra fazer merda, não? Quebrar hotel... Sim, fazia merda. Muita merda. Éramos jovens. Que merda que vocês fazem? Tipo quebrar quarto de hotel. Isso, quebrar quarto de hotel. Coisas do tipo também. Consumir substâncias proibidas, de repente. Entendi. E o Mingau até hoje continua. Ele é um barulho. Mas uma das coisas mais... de maior vandalismo que a gente fazia, mas que era muito divertido, eram as guerras de extintor. O traje era terrível. Até hoje. Somente o Neospa e o Maurício eram terríveis. Os caras... Não, eles são pessoas super educadas. A impressão que eu tenho, Paulo e Ricardo, é que o... Não, o Maurício usava uma coleira, pra você ver. Pra você ver o nível de... Então, você tá falando do Leospa e do Maurício, e a impressão que eu tenho é que o traje... O Roger fala, você é escroto? Sim, então pode fazer parte do traje. Aí entrou o Mingau. Porque... Leospa e o Maurício era assim, o Mingau é um animal também de uma... Vai se ferrar? Não. Você é um animal, velho. É verdade, uma vez vocês jogaram TV pela janela? O Maurício jogou. O Maurício jogou. O Maurício jogou. Uma vez ele jogou também, as meninas estavam pedindo o telefone, ele pegou o aparelho do telefone e jogou pela janela. O fio enrolou nos cabos. O fio enrolou nos cabos. O fio enrolou e foi... Pau, pau. Era demais. Era demais. Era de extintor. A gente batia uns nos quartos dos outros, falando... E aí? Não, abre aí, meu. Vamos fumar um, não sei o quê. Ah, tá legal. Na cara.